E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, e no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando várias novidades do Natal E Natal tá sendo muito legal porque tá tendo muita coisa nova, vocês podem ver que tá nevando até Aqui na Vila de Natal e fora da Vila de Natal, o que é bem legal, bem animador assim E eu acabei tomando uma decisão que é voltar com o canal Porque muita gente tá me pedindo pra trazer, ah, começa a gravar de novo, eu tô com muita vontade de ver seus vídeos E isso tá me deixando muito feliz, assim, ver que vocês se importam com as coisas que eu faço ou que eu fiz durante muito tempo aí, né E eu queria agradecer demais vocês, tá? Uma coisa que eu achei muito triste que o Star Sable fez foi tirar os fogos de artifício que tinham aqui, né E no resto da ilha Eu achei muito, muito, muito triste isso porque era muito bonito de ver, assim Era muito legal Eles também tiraram uma missãozinha ou uma corrida que tinha aqui nesse trenó E, nossa, eu queria muito que ainda tivesse porque eu achava bem legalzinho até De fazer algumas vezes Esse negócio dos fogos de artifício eu acho que não tava dando muita audiência pra eles Eles tiraram Mas acho que eles podiam ter deixado, né Não fazia diferença Mas, enfim, eu vou mostrar agora os cavalos novos desse mês, né Eles lançaram os novos frisios, tá? Apenas três Que é esse aqui, o preto clássico, né? Classicão Que tem Eu achei ele bem bonito, assim, o design dele Só que eu acho que essa crina dele não ficou legal Eles dividiram em três pedaços a crina E parece um dread, parece que colaram a crina Não enchei Outra coisa que eu não enchei muito legal Mas, do mesmo jeito, eu gostei Foi esse rabo Tosado, sabe? Eles cortaram uma linha reta, assim, sabe? Parece que Chega desse rabo comprido, sabe? Mas, eu não sei O rabo eu achei até que legal Eles tem um penteado Que é uma trança aí, boxer Que eu achei muito bonito Que ficou muito bonito nele E esse é um dos pontos altos Mas eu não gostei do passo Do trote Do galope Principalmente dos galopes, né? Dos três galopes Que tem o canter O slow e o full Não ficaram legal, assim Eu não achei bonito E por isso que eu comprei o geração dois Porque eu não gostei do geração três Geração três eu não achei legal Tanto é que eu tô aqui com o meu friso E eles baixaram o preço dos frisios Agora o geração um tá trezentos Trezentos starcoins Geração dois quinhentos E o geração três Tera novecentos e cinquenta Eles têm um passo especial também Que eu não sei se tu clica no ctrl, shift ou espaço Que daí ele faz um passinho Que é meio uns pulinhos, assim, em círculo E a gente também tem esse cavalo aqui Que eu achei muito, muito, muito bonitinho Que é o Aedron Ele é um bode Barra cavalo, né? Eu gostei muito dele Eu ia comprar ele Só que eu não acho muita graça Em comprar ele Nesse preço aqui Sendo que ele não tem nenhum movimento especial Ele até é mágico e tal Eu não sei, eu acho um preço justo Mas eu não sei Eu quero muito comprar ele Mas eu tô sem dinheiro Como vocês podem ver, né? Meu din-din tá acabando Acabou, na verdade Mas, enfim, eu achei ele muito lindo Tem gente que achou ele feio Mas eu achei bonitinho E aqui a gente tem os cavalo de todos os anos, né? Esse que é considerado um unicórnio, né? É o Brines Brinkly E o Fousey Que é esse aqui Muito legal Que eles atualizaram as renas que tinham, né? Na verdade, eles não atualizaram Eles substituíram por alguns animais, né? Que eles fizeram esse ano Tipo, o urso O cervo, né? Pra mim, esses são iguais Mas, enfim, o cervo Ou a rena, tudo faz Esse bichinho aqui gigante E tem esse... Não sei se aquilo ali é um cervo Não sei o que é isso Mas, enfim, eu acho que esse aqui é o cervo Eu não consigo lembrar Mas, enfim... Tu... A pessoa pode... Por exemplo, deixa eu montar aqui no meu cavalo A pessoa pode alugar eles, né? Não é nem valor, nem nada É só tu vir aqui conversar com o bichinho, assim E daí Pronto, ó Agora você pode ficar andando com o bichinho Só que tem um detalhe Pode virar selvagem E eu achei muito ruim Que não pode virar selvagem Porque, às vezes, a pessoa quer tirar foto E não pode, por exemplo, ó Vamos vir aqui nas definições Virar um cavalo selvagem A boneca continua aparecendo Sabe? Ele... Não é... Não achei legal essa função De não poder virar um cavalo selvagem Mas eu achei muito legal A função de tu não precisar pagar, né? Pra usar esses bichinhos E não tem tempo limitado Você pode ficar com ele o dia inteiro Achei muito legal Meu favorito foi esse aqui, ó, gente Coisa mais linda esse bichinho Esse bichão, né? Jesus É gigante Olha o jeitinho dele Ai, é muito lindo Ó Ele bate a pata É muito fofinho Seria muito legal de tirar foto, né? Mas, infelizmente, não dá A gente tem roupinhas novas Que eles lançaram semana passada ainda Que são essas aqui Vem esse buçal Tem essa rédea Sela... É tudo um... É tudo de Natal, né, gente? Esse ano eles lançaram um extra Ano passado, se eu não me engano Eles lançaram esse aqui, ó E esse ano eles também lançaram esse aqui Mas tá muito legal, assim Eu achei muito show Um bichinho aqui de troca Eu tô só com dois Desse aqui Saudações colorosas Né? E não posso trocar nada Ah, gente Mas, enfim Uma coisa que muita gente Tá perguntando no Instagram É... Ai, como é que eu pego Os presentes de Natal? Então, esse ano Não tem o calendário de Natal Onde você... É... É meio que uma raspadinha, né? Quando é o calendário de Natal Daí você tira o negocinho Papelzinho E daí vem O teu prêmio Pra te utilizar em códigos Esse ano não Esse ano Os presentes ficam aqui Embaixo da árvore Ó Os presentes ficam tudo aqui Ao redor da árvore E se eu não me engano Tem até o dia 31, né? Que o dia 31 É o último presente que tem Mas, enfim Daí eles vão estar aqui Ao redor da árvore Tu vai clicar E vai aparecer Ó Você recebeu isso Por exemplo Esse ano de equipamento Que a gente recebeu Foi esse aqui E esse aqui Se eu não me engano Pelo que eu me lembro Foi essas duas coisinhas Que a gente criou de equipamento Esse ano Não me lembro de outras coisas Mas, enfim, né, galera? É isso aí Ah, e no final do vídeo Vai ter código de StarCoin De 300 StarCoin Então, fica até o final do vídeo Pra poder utilizar esse código Provavelmente outros canais maiores Já disponibilizaram Mas do mesmo jeito Se tu ainda não viu No canal da Cris Ou do Humberto Alguma coisa assim Vai estar aparecendo Lá no final do vídeo, tá? Do meu vídeo Pra vocês aí Também tem os outros frisios, né? Que estão lá No estábulo de Jorvik Assim, gente Se eu for comprar Vai ser o malhado Que vai vir Tem um malhado Com uma mancha no lombo E vai ser esse Que eu vou comprar Mas, por enquanto Só veio o marrom O preto E esse O leopardo Tá? O leopardo É a pelagem dele É bem bonito esse aqui Eu gostei bastante dele Mas eu não vou comprar Por enquanto Eu não sei Não tá me agradando Esses cavalos Talvez futuramente O que eu mais gostei deles Foi o marrom E o que tem a mancha Em cima do lombo Né? São esses aí Eu achei muito bonito Muito bonito mesmo Mas não me agradou Agora vamos lá Pra Valedale Pra mostrar A nova corrida E eles congelaram Os lagos, gente Ficou muito legal Isso Muito legal mesmo Porque agora Dá pra pegar Vários atalhos Não só nas corridas Mas às vezes Tu tá indo pra É... De Fird Grove Até Valedale E não quer pegar trailer Tu pode passar Pra dentro do rio Né? Que tá congelado E é muito interessante Isso Corrida nova Que a gente tem Né? Do pinguinzinho Eu não vou fazer Porque eu tô com O bug do Speed E vai ficar Meio ruim Pra eu me fazer Né? Eu tentei fazer Várias vezes Mas enfim Essa nova corrida Aqui do Flipper Tá? É bem legal Bem legal mesmo Ela é bem longa Tá? Tem uma parte Do caminho Que tu tem que contornar Uma árvore de Natal Né? Eu até pensei Que era o fim Da corrida Mas não É bem longa E bem legal Essa corrida Gente E ela dá 700 XP Eu acho Pro teu cavalo Então Quem ainda não fez Faz logo Porque É uma ótima chance Pra passar teu cavalo De nível rápido Né? Agora foi isso Espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece De se inscrever No canal E deixar seu like Que tá Pra contribuir Aí pra mim E pra mim Ver se vocês Realmente Tão gostando Dos meus vídeos Né? E comenta aí O que vocês Querem ver No canal Porque eu tô Bem sem ideia Aqui No momento Do que fazer Se vocês Querem Music Vídeo Querem Filme Alguma coisa Assim Um vídeo De comprando cavalos Mostrando os meus cavalos Deixem aí Nos comentários O código Das 300 Starcoins E tá aparecendo Agora na tela Aí Tá? Então pausa o vídeo Pra poder pegar Esse código Porque Tá bem legal Pra quem guardou Por exemplo Umas 500 600 Starcoins Dá pra te comprar O Freezer Já Ou comprar um cavalo Que tu queira Alguma coisa assim Tá? E O vídeo Do bug Do Speed Vai estar sendo Separado Tá? Então Esperem Mais ou menos Um diazinho Depois que lançar Esse vídeo Logo depois que lançar Esse vídeo Que eu tô fazendo Agora Que vocês estão vendo Vai lançar O vídeo Do bug Do Speed Então Um beijo Pra todo mundo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau